Música Salve galera, tô com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais invasão de vingança que tá Eu não vou publicar tudo no mesmo dia, mas é a terceira invasão monstra que eu tô fazendo hoje aqui, hein Então já deixa o likezão pra fortalecer e se bora Chegamos aqui na base, galera, vamos pegar agora, cadê, cadê, cadê? Vamos descer aqui, ó, a toca vai tá lá embaixo, tem espinhos pra gente poder tá fazendo bug da morte Então sensacional, cara, mano, eu não trouxe garrafinha de água vazia, mano, não acredito nisso Eu sempre trago, ah, mas tem aqui, haha, valeu, valeu, eu tinha esquecido, tá, velho, de trazer garrafinha de água vazia Até ia pegar, eu falei, mano, eu não tô lembrado se na base tem não, tá? Então tem, beleza, galera? É, aqui, tá, tem nada interessante, eu vou misturar o C4 aqui, tá, galera? A porta mesmo, pra gente poder tá entrando Eita, dois, e agora a gente vai quebrar essa parte aqui, tá, galera? Que aqui a gente trava os zumbis, tá? Vai ter um esqueminha aqui pra gente travar os zumbis, beleza? Aí Fechou, coisa boa Vou, já vou quebrar logo essa peça daqui também E eu vou eliminando os zumbis aqui, tá? Vou quebrar essa parte aqui Boa, deixa eu quebrar essa daqui também logo, né, galera? Vamos quebrar logo essa daqui, tá? Pode ser por aqui, tá? Eita Deixa eu ver se a gente passa, passou, beleza? Então vamos fazer a eliminação dos zumbis aqui, tá, galera? Vou deixar o cachorro ali fazer a eliminação deles primeiro Vou ajudar ele aqui, né, galera? Eita, traz pra cá, vou ajudar Vai lá, o elefantinho, morde eles aí, véi Oxi Vai deixar o trampo só pra mim, meu filho? Que feira aí, véi E olha aí, galera Cachorinho já fez a eliminação de todos, tá? Não vou nem quebrar essa torreta, não Não vai ver a gente, tá? Ó, a gente quebra esse bão aqui, ó Não perdiço quebrar aquela torreta Não sei se você quiser farmar a base toda aí, tá, galera? Beleza? Ó Eita, nós olhamos tanto de katana e tudo mais Sucesso! Já vou posicionar aqui e fazer a eliminação deles aqui de novo, tá? Sucesso, galera Já fiz a eliminação de todos aqui Agora vamos colocar as katanas, né, velho? Ó, aqui vem o M16 Beleza, vou me encher esse aqui de katanas E sucesso, né, galera? Dá até pra gente morrer mais uma vez aqui Só que deixa eu já aproveitar aqui Que o cachoeira cansou, né, galera? Vamos colocar aqui, ó Eita, nós Vamos lá Vai, vai, morre, morre, morre Ué, não morreu não Agora vai, tá, galera? Beleza? Perfeito Voltamos Agora a guardar mais itens aqui, tá, galera? Mano, acho que eu vou morrer mais uma vez aqui, tá? Pois a base, ela é grande Tem bastante coisas, tá? Eu vou morrer mais uma vez aqui, tá, galera? O Banco da Morte Infinita É só entrar no grupo aí E pedir o link, tá? Beleza? Ele é secreto Dá pra você fazer do celular É normal Android iPhone, tá? Deixa eu ver Eu guardei as coisas tudo ali Beleza? Vou morrer mais uma vez aqui Que a base é boa Agora sim, galera Vamos colocar aqui Espera aí Tem mais katanas Tá? Tenta ter mais itens pra gente pegar aqui, cara Deixa eu... Mais itens, tá? É... Vamos pegar esse baú aqui agora Tem os baús lá de dentro A gente tem bastante... Opa 60 Deixa eu ver aqui Tá, máscara de mergulho, galera Velha, te vermelho Tá? É... Tá bom Vamos pegar agora esse baú aqui Beleza? 2, 3 18 Tá, pilha Certo Coisa boa, né, galera? Fala a verdade Eu vou até trocar essa roupa aqui já, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente troca ela Tem esse baú aqui também Vamos pegar ele A gente tá travado ali Então o zumbi não vai matar a gente, né? Olha aí Eita, tudo isso Peraí, peraí, peraí Calça Não tem nenhuma calça nova? A bota aqui onde tava, galera Beleza? Pilhas Ó, tá vindo zumbi Deixa eu... Deixa eu me esconder aqui, né, galera? Deixa o elefantinho fazer a eliminação deles aqui, tá? Vai, cachorro, mano Não fica olhando não Mata eles, doido Olha lá, mano O cachorro fica parado Vai, cachorro E olha aí, galera O cachorro eliminou a ordem inteira, mano A última ordem Tá vendo? Tava reclamando Ele foi lá Tá bonitinho Então toma aí, ó Vou matar todo mundo nessa pega, tá? Beleza? É, de roupas Acho que não tem mais nada interessante Não, deixa eu... É, não tem mais nada não Tem uma bota nova Tá melhor Isso aqui tá melhor Isso aqui tá melhor, né, galera? Tá bom É... Isso daqui Hum... Deixa eu ver que ficou fácil Acho que eu vou trocar essa... Essa carta Vamos quebrar esse outro baú aqui, galera Agora, é... Agora já era, né? Beleza? Deixa eu colocar algumas coisas ali na moto Tá? Vamos fazer um troca Se pegar Sendo que tem arma ali na frente Eu vou colocar... É... Tira isso daqui Coloca isso pra cá Roupa da SWAT Beleza? Finalization Vamos entrar lá agora Deixa eu ver Essa lança de madeira Eu não vou precisar mais não Porque agora O único zumbi que vai vir É o Big One, né, galera? É Big One Não tem... Não tem conversa, né? Deixa eu colocar isso daqui Big One apareceu na invasão Correu, galera Se manda Beleza? Vamos lá agora O folhinho vai ficar por aí Tá? Vamos... Vamos entrar aqui Que tem os bolsos ali em cima Pra gente poder estar quebrando, ó Certo? Vamos quebrar Deixa eu ver... Esse daqui Tá? Big One não vem ver a gente Dá 90 Mais uma roupa E os... Caraca! É com 5 Por isso que, mano, eu trago... Eu trago os kits certinhos, mano Tá? Beleza? Ó, vai vir aqui agora No 28 Tá, galera? Enta, 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 tá? Começando a ficar difícil Olha aí, olha aí Tá? Vamos pegar esses panos aqui E agora o último baú da base Que é esse daqui Tá, galera? Beleza? Tem mais alguns baús ali, tá? Se você quiser estar explorando É só fazer esse esquema aí, tá? Beleza? E olha aí, garoto Pra finalizar Com chave de ouro Beleza? Ó, até um peruzinho Beleza? Então finalizamos aí a nossa invasão, né, galera? Consigo passar por aqui agora? Big One, ele não vai conseguir acertar a gente, né? Já estamos por aqui Beleza? Então esse foi o vídeo aí Espero que você tenha curtido Se curtiu, deixa o likezão aí Se é novo no canal, se inscreva E a gente se vê aí no próximo vídeo Beleza, galera? Um grande abraço E fui! Beleza? 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 Beleza?